Vagabundo Vai ter que se misturar ou se bater de frente, periga cair Já que é pra tombar, tombem, bem bem Já que é pra tombar, tombem, bem bem Só pra entender o recado, então bota esse som no talo Mas vem sem cantar de galo que eu não vou admitir Faça o que eu falo e se tiver tão complicado É porque não tá preparado, se retire pode ir Causando um tombamento, também tô carregada de argumento Seu discurso não convence, só lamento, sigo Já que é pra tombar, tombem